O DETRAN alerta aos proprietários de veículos sobre o pagamento da taxa de licenciamento. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito do RN, veículos com placas finais 1, 2, 3, 4 e 5 que não quitaram a taxa de licenciamento estão circulando de maneira irregular desde o dia 1º de novembro. Os condutores ficam sujeitos à multa e até à apreensão do automóvel. A taxa de licenciamento é um tributo obrigatório que deve ser pago anualmente pelos proprietários de veículos automotores. No Rio Grande do Norte, o imposto tem um preço fixo de R$ 90,00 para todos os tipos de veículos. Esse valor é praticado desde janeiro de 2018. O Departamento já deixa o alerta para os veículos com placas finais 6, 7 e 8 que tem até o dia 30 de junho para quitarem a taxa. Após esta data, o automóvel fica irregular. De acordo com dados do Detran, mais de 35% da frota do estado está inadimplente com o licenciamento. Para verificar pendências de taxas e realizar o pagamento, o proprietário do veículo deve acessar o portal de serviços do Detran.